Olha, a Polícia Militar Rodoviária lançou nessa segunda mais uma operação. O objetivo é combater e alertar os condutores sobre o uso do nobézio. Você sabe o que é o nobézio, né, Lamonier? É aquele alucinógeno lá, né, que corta o sono, né? É conhecido como rebite, substância usada por motoristas para ficarem acordados durante as viagens longas. É um inibidor, inibidor de sono, né? Nossa equipe acompanha o lançamento da ação e a reportagem está aqui. Pode balançar. O senhor Eder saiu de Goiás com destino a Baixo Guandu, no Espírito Santo. Ele foi fiscalizado pela equipe policial. O motorista, com quase 20 anos de estrada, relata que tem várias sequelas por causa do uso do rebite. Eu comecei a dar crise de epilepsia. Hoje eu sou um homem epilético, eu tomo remédio controlado. E não foi muito agradável. Então a gente comunica a todos, o pessoal que está aqui no trecho aí, para não ficar usando essas porcarias para não dormir. Eu comecei a dar crise, a se bater no chão, tive que fazer cirurgia, tem marca no corpo, pino. Então tomo remédio controlado. Então a gente comunica aí para o pessoal aí do trecho aí, não ficar usando essas porcarias, que isso não dá carreira para ninguém. A polícia tem que parar mesmo, tem que revistar, tem que conversar, conscientizar. O pessoal tem que entender que a segurança da estrada, a gente sai de casa, é para trabalhar e trazer o sustento de cada dia, não para matar ninguém nem para morrer. Na região leste, a operação foi lançada na BR-259, próximo ao distrito de São Vítor, em Governador Valadares. Os policiais militares rodoviários paravam veículos de grande e pequeno porte para as vistorias de rotina. A ação recebe o nome de REBIT. O objetivo da operação é combater o uso inadequado de substâncias ilícitas em nossas rodovias, fazer uma fiscalização de trânsito voltada a evitar acidentes, substâncias psicoativas que são utilizadas de maneira indeterminada, causando um prejuízo tanto à saúde psíquica quanto à saúde física das pessoas que dirigem nossas rodovias. A operação REBIT começou nesta segunda-feira e vai até o próximo domingo, dia 27. Mais de 30 quilômetros de rodovias em Minas Gerais estão sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária e haverá equipe em mais de 100 pontos. O balanço da ação será divulgado na próxima semana. A Polícia Militar Rodoviária também reforça que as fiscalizações vão combater outros crimes. É feita uma checagem de forma geral, inclusive também com a presença de outros órgãos, que foi em parceria com a Polícia Militar, está sendo realizada essa fiscalização. É uma fiscalização que é feita de forma geral, no combate ao tráfico de drogas, transporte de armas de fogo, foragir da justiça, mas também com foco nesse critério específico de utilização de substâncias proibidas pela Anvisa. E Éder de Paula deixa um alerta para quem enfrenta as estradas. Ontem, quando deu minhas horas que eu já tinha trabalhado, eu parei no patinho e deitei e dormi. Hoje eu levantei e estou indo embora para casa. E a vida continua. Então a gente comunica aí para o pessoal do trecho para não ficar usando essas porcaria, que isso não dá carreira para ninguém. Só traz problema de saúde. É, ele falou, ele sentiu na pele, né? Sentiu na pele, tá aí. Então não é só teoria, é prática, né? Obrigado ao Miguel aí, bela reportagem.